Olá Fashion Dolls, tudo bem com vocês? Eu sou a Pátia Lê e hoje a gente vai conhecer juntos o Innova Twist da Gama. Vem comigo! Olá Fashion Dolls, no vídeo de hoje a gente vai conhecer juntos o Innova Twist da Gama, que é um aparelhinho para fazer tranças magicamente. Mas antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês para conhecerem o meu blog novo. Sim, gente, eu estou com um blog com um novo layout, tudo novo, passa lá, que é www.patlie.com.br Tem sempre novidades por lá. E você já me segue lá no Instagram? Então vai lá me seguir, que é arroba patlie, tem post novo todo dia e tem muita coisa no Stories também, então segue lá. Agora então vamos fazer o unboxing aqui do Innova Twist, que é um aparelhinho para fazer tranças. da Gama Italy Professional. Primeiro vem com o selinho aqui, que você tem que arrancar. E aí você abre. Aí vem o aparelhinho. Vem também aqui o panfletinho com a rede de assistência técnica. E vem também o manual do Innova Twist aqui da Gama. Vamos lá então. O aparelho é esse aqui, olha só. Esse é o Innova Twist da Gama, tranças mágicas. E aqui tem um botãozinho para cima, um e dois. Aqui tem essa cabeça, que você deve prender o cabelo aqui, olha. Apertando aqui por baixo, ele levanta para prender o cabelo aqui e aqui, olha. Então, segundo o manual, você prende o seu cabelo aqui e aqui, e daí ele enrola. Ele funciona com duas pilhas, a A. E aí, para abrir, você precisa de uma chave de fenda estrela. Então, eu já separei aqui a chave de fenda estrela para abrir aqui. É uma chave bem pequenininha, tá, gente? Tira o parafusinho. O parafusinho. E aí sim, você consegue abrir a tampinha para colocar a pilha. Ó, vai duas pilhas aqui dentro. Então, vamos lá, colocar uma pilha aqui. E a outra pilha aqui. Daí a gente pega a tampinha, coloca aqui e fecha com o parafuso. Gente, eu lembro que nos anos 80, tinha a Barbie Hair. E a Barbie Hair vinha com um aparelhinho assim, só que ele não era a pilha, ele era tipo uma corda, assim. Você apertava um negocinho e ele ia trançando o cabelo. Isso aqui tá muito parecido com aquilo lá, alguém lembra? Eu tinha a Barbie Face, na verdade, que era aquela que vinha com maquiagens. E depois eu ganhei um set separado que vinha esse aparelho, que ele tinha dois negocinhos assim para prender o cabelo e ele ia trançando. Então, tô achando que esse daqui da gama é muito parecido com aquele lá. Bom, então vamos ler o manual aqui para saber como que faz a trança aqui com o Inova Twist da Gama. Olha só. Escolha uma mecha de cabelo e desembaraça usando uma escova. Divida esta mecha em duas mechas menores. Pressione o botão lateral para levantar o clipe superior. Coloque a extremidade da mecha no clipe e solte o botão de modo que a mecha fique firmemente presa. Faça o mesmo procedimento para fixar a outra mecha. Mantenha as mechas presas aos clips levemente esticadas. Ligue o produto na posição 2. Os clips começarão a girar, torcendo as mechas de cabelo. Uma vez que as mechas de cabelo tenham sido torcidas em todo o seu comprimento, retorne o botão à posição central. Para trançar as mechas já torcidas, basta ligar o botão na posição 1. A cabeça do produto irá girar e torcer as duas mechas do cabelo simultaneamente. Uma vez que a ação de torcer o cabelo esteja finalizada, de acordo com o seu gosto, retorne o botão para a posição central e solte as mechas de cabelo apertando os botões laterais. Finalize o penteado com a mecha com o elástico de cabelo ou acessório. Repita a operação enquanto as mechas de cabelo desejar. O resultado final é um cabelo cheio de estilo. Então, vamos lá. Já peguei aqui uma escova. Vamos, então, escovar o cabelo. E agora, vamos separar uma mecha. Para começar, vou separar uma daqui da frente para dar para ver melhor. Separei uma mecha de cabelo. Vou colocar o resto para trás para dar para ver melhor. E aí, eu vou dividir ela no meio. E aí, cada uma dessas pontas, então, eu vou prender aqui no ganchinho. Assim. E a outra. Aqui. Pronto. Certo? Vamos manter, então, o cabelo esticado e ligar na posição 2, que é a de baixo. Ó, ele trança o cabelo nele mesmo. Olha só. Ele faz a trança nele mesmo. Agora, então, na posição 1, ele vai trançar as duas, certo? Ó, ficou bem... Bem... Enroladinha. Agora, vamos, então, para a posição 1, que é para cima. Olha só. Ele está trançando em volta, uma da outra. Olha só. Ficou bem legal, né? Agora, eu vou soltar aqui. E vou prender com um elastiquinho para ver como ficou. Pronto, gente. Olha que legal que fica. Ela fica torcidinha mesmo. Ah, e você pode fazer isso no cabelo inteiro, ou então, fazer um penteado, puxando aqui as laterais e fazer aqui atrás, sabe? Vai ficar lindo também nesse estilo. Olha que legal. Ficou muito legal. Vamos fazer mais uma, então, para ver se vocês pegaram os jeitos. Aí, eu separo uma mecha. Ó, vou separar uma mecha desse tamanho, gente. Porque eu vou dividir ela no meio, para colocar uma em cada lado. Essa aqui é a franja, tá muito curta. Pegar uma mecha mais comprida aqui de trás. Então, agora eu vou dividir o cabelo no meio, ó. E aí, vamos lá. A prender. As pontinhas aqui. Olha que fácil. Você prende as pontinhas. E agora, então, a gente vai para a posição 2, que é a de baixo. Certo? Ele trança cada uma entre si, ó. E agora, que ela está bem torcidinha, a gente vai para a posição 1, para cima, ó. Agora, ele faz as duas se cruzarem, olha. Olha que legal, gente. Fica muito legal, né? Fica lindo. Aí, eu solto daqui. E agora, é só prender com um elastiquinho, assim, ó. Que ele não desmonta. Tá? Olha só. Fica muito legal, né? Ah, então agora eu entendi como que funciona, gente. Primeiro, ele trança cada uma entre si, né? É como se ele pegasse, assim, duas mechinhas, trançasse cada uma, assim, ó, separadamente. E depois, ele junta as duas, assim, ó. E aí, elas não desmontam. Entendi. Porque quando eu tinha aquele da Barbie, eu não sabia direito como funcionava. Porque eu fazia e ele desmontava. Então, agora eu entendi. Tem que trançar elas separadamente. E depois, elas se cruzam e aí ela não desmonta, ó. Fica um charme, gente. Agora é só fazendo o cabelo inteiro, já pensou? Deve ficar bem legal. Bom, eu espero, então, que vocês tenham gostado de conhecer o Twisting Nova, que é as tranças mágicas da Gama Italy. Se você gostou do vídeo, não esquece, então, de curtir aí o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!